Olá! Nessa sequência de vídeos aqui sobre os Dream Killers, que são crenças que te imperem de ir além na sua vida, hoje vamos falar sobre EU NÃO TENHO TEMPO! Olá! Meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Freedom Coach, empreendedor e nômade digital. Hoje estou falando do interior da Irlanda, nesse pico que se chama Ladiesville, na região de Killerny e resolvi fazer mais um vídeo aqui da sequência de Dream Killers. Você pode estar pensando que não tem tempo suficiente para seguir com seu sonho e realmente se dedicar o suficiente naquele projeto que você vem guardando há bastante tempo, mas isso tudo é uma grande Bullshit, porque o que você não está fazendo hoje é priorizando aquilo que realmente importa na sua vida. Todos nasceram com a mesma quantidade de horas, então você não é diferente de ninguém, você tem 24 horas. A questão é como você distribui essas horas de maneira mais inteligente e alinhada com aquilo que realmente vai fazer uma diferença na sua vida. Então em vez de passar horas nas redes sociais, Facebook, Whatsapp, vendo um milhão de séries, nada contra séries, eu adoro também, mas em vez de você ficar horas e horas gastando o seu precioso tempo, o seu bem mais valioso que é, é o seu próprio tempo, você deve focar naquilo que realmente vai te trazer algo positivo. A primeira coisa é saber o que você deve focar, mas assim que você tiver clareza é você planejar todas as etapas, atividades, ações, de forma super concreta para você a cada dia conseguir evoluir pelo menos 1% a mais, todo dia estar mais próximo daquilo que realmente importa para ti. E uma lei universal que pode te ajudar nessa direção é a lei de Pareto, que você já deve conhecer é que 20% das suas atividades vão gerar 80% dos seus resultados. Então começa a focar e entender quais são as pequenas coisas, quais são as pequenas atividades que você pode simplesmente eliminar da sua vida e quais são aquelas que você se dedicando e botando muito esforço aí vai te trazer e vai te alavancar uma série de resultados positivos na sua vida. Então você deve começar a agir a partir de hoje. Coisas bem fáceis de você começar a implementar como novas rotinas na sua vida é analise e preste atenção no seu ritual matinal. Você é uma daquelas pessoas que acorda de manhã e fica, que nem meu amigo fala, fritando bolinho, rolando de um lado para o outro, esperando mais meia hora, uma hora para se levantar, então acabe com isso. Acorde, levante, tome um banho, faça um exercício rápido ali, faça uma meditação, enfim, faça coisas que já te despertem para iniciar bem o seu dia com mais energia e mais exposição. E outra dica legal é você sempre focar em uma a três tarefas por dia, ou seja, assim que acordar tenha clareza daquilo que você deve completar para o dia para ele ter valido a pena. E não bote mais de três ou dez, vinte como a gente costuma fazer com a nossa lista de to do's. Sempre foque naquilo que realmente vai te trazer valor e você no final do dia, completando essas atividades, você vai ter aquele sentimento de que meu dia foi produtivo e valeu a pena. Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa mensagem, foi bem curtinho aqui, dei duas dicas rápidas, tem um mundo aí de técnicas de produtividade que você pode fazer para otimizar o seu tempo e trabalhar naquilo que realmente faz sentido para ti. Mas hoje espero que essas pequenas dicas já te iniciem uma jornada aí em busca de uma otimização, de uma produtividade maior na sua vida. E é isso, se curtiu, dê o seu like, comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal porque eu ainda vou produzir vários outros vídeos nessa sequência aqui de Dream Killers. E lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental no meu site, é só você clicar aqui em um desses links e dessa forma a gente vai poder trocar uma ideia muito legal sobre como você pode superar todas as crenças que possivelmente estejam presentes na sua vida e viver uma vida com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima!